Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Da escuridão, surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude, os ninjas mais procurados do mundo. Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo, assim como o de Madara, o meu olho é vermelho. Katsuki não sabe as minhas intenções, não passam de piões em minhas manipulações. Intangível, meu poder em outro nível, derrotados no caminho, me perguntam como é possível. A máscara esconde a revolta de um ninja, Robito, Robito de Al. Há um monstro na aula, varejando seu sangue, uma bíjula sem calda. Roshika, Kikizami, minhas escamas não sabem o que é a trégua. Avisem que há um tubarão entre os sete espadas, X da neve com a Sam errada. Cara, eu tenho muito tchaca, nunca me derrotaram. Vai, cara, pode abrir o seu suportão. E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação. Foi como Itachi disse só na minha morte e eu descobri da minha vida qual foi a razão. Itachi, eu te faço como um corvo, nunca nem procurado por traição. Eu matei meu clã, o meu pai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão. Quanto à arrogância, sei que cê não vai me derrotar, cê não passa de uma criança. Nunca vai ter sua vingança, quando não tiver meus olhos. Meu irmão, te falta ódio. Da escuridão, surgem nuvens vermelhas. Renegados estão na sua aldeia. Criminosos, colecionando demônios. Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. Acá de rio. Criminosos, colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki, Akatsuki. Procurados, porque eles. Vamos caçá-los, de churiquis. Criminosos, colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. Caco, uso, não me importa o comigo mesmo, quero que essas suas mãos. Eu só ligo para o dinheiro e não venha me dizer que não passa de arrogância. Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância. Eu não furo, assassino a sangue em todas as missões. Aumentando minha vida, roubando seus corações. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. É ridículo, eu tenho cinco. Branco e preto, eu sou o zesso. Validade, mas a mente como manipulação. Desde cedo, é em segredo. Alterar a história em busca da ressurreição. Qual é a motivação pro plano da nua? Pra reviver minha mãe até o rosa cagulha. Quando for se referir a mim, cuidado como eu falo. Você tá falando com um homem que matou de ramadera. Ei! Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki, Akatsuki. E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki, Akatsuki. Procurados, por que eles? Vamos caçá-los, de juriquis. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. Da escuridão, surgem nuvens vermelhas. Renegados estão, na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios. Se fica no nosso caminho, não tem quem se achante. Os lindos mais procurados do mundo. Akatsuki. Olha a sua cara de espanto. Quando vê os ninjas de manto. Trouxemos nuvens vermelhas. Achou que o céu tá sangrando. Cuidado, estamos chegando. Demônios de calda buscando. Pra completar o nosso plano. Vem, vem. Meu nome é Pain. Tô vendo alguém. Destrui Konoha com Shinra Tensei. Toca minha gang. Que eu já falei. A verdadeira dor pro mundo mostrarei. Fora da lei. Me vingarei. Corro e nega um Deus eu me tornei. Ensinarei a dor pra vocês. Choro em aldeia eu matar meu sensei. Só tem RQS. Então esse não mexe. Comparados com a gente os caras parem sem moleque. Eu vou explodir sua fila. Isso é meio de teorismo. Mantenha minha teologia. Hoje eu vou salvar suas vidas. Isso não é machacina. Isso é punição divina. De uma terra onde chuva sem picar de um céu. Ouça uma verde asa junto de papel. Sou mais um orfã de guerra. O mundo é tão cruel. Quero proteger meu gato. Isso é o meu papel. Na vila da chuva. Tristeza nas ruas. Por que tantas quebras? De quem é a culpa? Já avisei pra vocês. Vou matar quem entrar. Entra. Entra. Da vila da areia. Da vila da areia. Manipulando marionete. Psicopata sem emoção. Os homens fantoches não tem coração. Um assassino solitário. Eu sofri uma transformação. Me sinto preso em solidão. Curar ninguém pode. Me transformei na escuridão. Me torno um fantoche. Inimigos que me encontraram. Cês tão sem sorte. Após sua morte. Vira meu fantoche. Vai ter treinamente minha voz. Meu bordeus são renegados. Bichos serão capturados. Rio Gó no principal. Dominação mundial. Não te avisaram que só tem cara mau aqui. Não mexe com a Akatsuki. Meu bordeus são renegados. Bichos serão capturados. Rio Gó no principal. Dominação mundial. Não te avisaram que só tem cara mau aqui. Não mexe com a Akatsuki. É que eu sou imortal. Sobrenatural. Se prepare porque vai começar o ritual. Mato todos no meu caminho. Em nome do Deus já. Eu sou mau. Não tem ninguém igual. Um ataque da defesa e uma ferida letal. Tá com medo? Assuma. Eu que matei, eu assuma. Não tem ninguém igual. Quem me enterri. Ok. Não morri. Rolei igual zumbi. Voltei. Sabe que eu retalho. Bordeu estraçalho. Chica Marunara tem mó cara de otário. Falam, falam, falam. Mas nunca são páreos. Eu sou adversário. Só pra casa, vão pra casa do cara. Deitada. Minha argila é explosiva. Ei, cara. Viaja a obra de um artista. Eu ganhei fama de terrorista. A cada explosão fantástica. Manta gente não conheceu ainda. Uma arte tão bombástica. Que o mundo se exploda. Minhas mãos tem bocas. Que o cara são literalmente. Eu tô cuspindo bombas. Fuuu. Merte é um pux. Chupa, cuxa. Enquanto as três foi. Fuuu. Cada explosão fantástica. Uma arte tão bombástica. Fuuu. Sete minutos. Akatsuki. Nerd hits. Olha sua cara de espanto. Quando vê os ninjas de manto. Trouxemos nuvens vermelhas. Achou que o céu tá sangrando. Cuidado, estamos chegando. Demônio de calda buscando. Pra completar o nosso plano. Vem, vem. Meu body são renegados. Dijos foram capturados. Vem o plano principal. Dominação mundial. Não te avisaram que só tem cara mau aqui. Não mexe com a Akatsuki. Meu body são renegados. Dijos foram capturados. Vem o plano principal. Dominação mundial. Não te avisaram que só tem cara mau aqui. Não mexe com a Akatsuki. Não mexe com a Akatsuki. A CIDADE NO BRASIL